Bom, gente, então vamos lá. Pra quem quer saber aí como que eu faço aí, almoço, janta, é de uma forma simples. Vou mostrar pra vocês aí o jeito que eu faço por aqui. Eu tenho aquele jeitinho que eu aprendi com a minha mãe, mas nenhum jeito é errado, tá? Cada um tem seu jeitinho aí, então vamos lá. Eu começo, gente, antes de tudo, colocar água pra ferver. Porque eu gosto de fazer o arroz com água fervente, sabe? Meu fogão, gente, é de acender com isqueiro, tá? Tá tudo bem também. Esse daqui, ele era com acendimento automático, era da minha mãe, mas aí estragou, eu também não faço questão, não fiz questão de mandar arrumar. Com isqueiro resolve, tá tudo certo, né? Então, vou deixar a água aqui fervendo, ó. Coloquei agora pra ferver. Já adiantei, deixei o arroz lavadinho, né, pro vídeo não ficar muito longo. Já piquei cebola e alho, tá aqui nesse potinho. E depois que eu piquei a cebola, e aí eu vou guardar ela aqui, ó. Aí eu coloco na geladeira. É o formato de uma cebola, ó. Pra não ficar com cheiro na geladeira, então eu comprei. Olha que bonitinho. É o formato de uma cebola, ó. E a mesma coisa com o alho, ó. O alho fica aqui dentro, eu não descasco, eu deixo ele sem descascar aqui dentro, só a cebola que eu descasco. E aí, conforme eu vou precisando, eu vou pegando um dentinho por vez, ó. Não pega cheiro na geladeira, isso aqui custa baratinho, você encontra em R$ 1,99, tá? Uma dica aí pra você. Tá. E eu gosto de trazer pra perto de mim também um prato com uma escumadeira concha que eu vou usar. Pra não precisar ficar indo e voltando, indo e voltando. Gente, isso daqui era uma panela de pressão, ó. Eu levei... Tem um homem aqui em Poculina que você leva lá, ele corta e faz panela, ó. E eu gosto porque ela é grossa, né? Eu gosto pra fazer arroz. Agora eu vou levar a panela aqui no fogo. Vou colocar um fiozinho de azeite. Colocar o temperinho, né? Vou deixar dar uma fritadinha, coisa normal, gente. Não tem nada de diferente, tá? Tem gente que faz o arroz com água em temperatura ambiente e tá tudo certo. Como tem gente também que não lava o arroz, eu prefiro lavar. Vou colocar o arroz com água em temperatura ambiente e vou colocar o arroz com água quente com a minha mãe, gente. E eu não esqueço, sabe? Se tornou assim uma... Um costume aqui na minha casa. Até a Eduarda faz arroz com água quente. Agora eu deixo ele dar uma refogada. E vou pegar o sal que tá aqui. Eu costumo usar o sal rosa, mas o meu acabou. Então eu vou usar esse mesmo. Eu não uso o sazon, tá, gente? No arroz. Nem outros temperos industrializados. É só esse... Esse tempero comum mesmo, que é alho, cebola e sal. E um pouquinho de azeite. Pouquíssimo. Deixa o fritar. E pra agilizar o tempo aqui, eu já vou colocar e esquentar o feijão. E eu vou dar outra dica pra vocês. Tá vendo esses potinhos aqui, ó? Esses potinhos costumam vir com doce, com sorvete, algo assim, sabe? São potinhos assim que às vezes iria pro lixo. Só que eu guardo, gente. Eu lavo e guardo. Por quê? Porque esses potinhos, eles são próprios pra receber refrigeração. Porque tem algumas tapoer dessas baratinhas que a gente compra, elas não são pra freezer. Então, essas daqui, de margarina também, eu guardo pra congelar carne, feijão, alguma coisinha que sobrou e você não quer descartar, porque depois você pode fazer aquele mexidão. Então, é muito útil pra você tá levando no freezer esses potinhos aqui. No micro-ondas, eles também podem ir. Por exemplo, se eu quero descongelar esse feijão e eu esqueci de descer ele pra baixo, eu posso colocar no micro-ondas. Mas não por muito tempo, tá, gente? Porque daí eu já não sei o que que acontece. Eu deixo um minuto e meio e por aí só pra dar aquela quebrada. Então, esses potinhos aqui é muito útil pra isso. Eu vi uma reportagem, né, falando a respeito, que eles são resistentes. O freezer não libera alguma coisa que seja prejudicial à saúde. Porque, como eu ia dizendo pra vocês, aquelas baratinhas que a gente costuma comprar, elas não são pra freezer e acaba liberando alguma coisa que não faz bem a saúde. Eu não sei exato, exatamente o que é. Mas se você tiver dúvida, pesquisa lá no Google certinho, tá? Então, o que fica de dica aí pra você? Eu cozinho o feijão pra semana inteira. Aí eu coloco assim nessas tapuarzinhas sem temperar. Por quê? Eu tempero no dia que a gente vai comer. Porque daí fica parecendo fresquinho, que foi cozido no dia, tá? Então, essa dica aqui que eu queria mostrar pra vocês. Eu já tenho o feijão, né, pronto, ó. Então, eu só vou esquentar, porque ele já tá temperadinho, então eu vou esquentar. Eu já fritei um alho nele. Então, é só esquentar mesmo. Mas, quando eu vou temperar, eu coloco do mesmo jeito que eu fiz aqui. Eu coloco um pouquinho de azeite com cebola e alho picadinho, jogo o feijão e tempera a gosto. Um salto, tá? Ó, a água já tá fervendo. E o incrível, gente, que fazer arroz com água fervente, ele cozinha rapidinho. Por quê? Ele já tá quente aqui e a água tá quente aqui. Rapidinho já faz o arroz, tá bom? Então, vamos lá. Já tá fervendo, já. Agora, eu vou passar esse arroz aqui pra trás. Cuidado, gente, pra quem tem criança, deixar o cabo das canelas assim, ó. Porque corre muito risco da criança passar e esbarrar aqui no cabo, tá bom? Então, uma dica, coloco o cabo sempre pra dentro. Vou deixar aqui cozinhando e vou cortar a carne, tá bom? Já, já eu volto e a gente dá continuidade aí. Porque cortar a carne, gente, não tem segredo, né? Eu volto e a gente continua, tá? Vou dar só um pause aqui no vídeo. Voltei. Deixa eu mexer o feijão aqui. Feijão já tá bom. Por que que eu gosto de deixar um prato aqui, ó? Tá aí colocando as coisas aqui, né, gente? Peraí, deixa eu dar um pause aqui. Gente, o meu tripé tá quebrado. O único jeito que eu consegui foi assim, ó. Então, eu coloco um prato aqui, ó, na boca que eu não tô usando do fogão. Feijão já tá ótimo. Desliguei o fogo. O arroz já tá secando. Cortei o bife. Onde a gente compra, ele já vem temperado. Ó, não sei se tá dando pra ver. Que tá com cebolinha, sabe? Temperinhos assim. Eu corto o bife assim. Porque meus filhos gostam assim. Só tá eu e o Shelton e a Eduarda. Então, esse aqui é o suficiente pra gente almoçar. Porque eu só faço o tanto que a gente vai comer. Na janta, a gente faz de novo. Ou se, de repente, quer fritar outra coisa, uma linguiça. Então, agora eu vou fazer o... Como ele já tá temperado. Então, eu vou tá fazendo esse bife aqui, né? Fritinho com pouca gordura. E no final, eu coloco salsinha, cebolinha e cebola picadinha, tá? Mas agora ele já tá temperadinho no jeito de fazer. Agora, gente, eu abaixo o fogo. Abaixo aqui o fogo, tampo, né? O arroz. Prontinho. Vou pegar uma frigideira mesmo. Cabinho da panela sempre pra dentro, pra não ter risco. Vou usar óleo, só um pouquinho. Deixa eu abrir aqui. Essa frigideira, ela é antiaderente, então mesmo se você colocar pouquinho óleo, não vai grudar. Eu corto em cubinhos dos bife, mas isso varia muito, viu? É que a gente gosta assim. Eu acho que não desperdiça, né? Porque de repente você deixa um bife inteiro e nem o chão, dependendo do tamanho do bife, ele não come inteiro. Então, isso aqui é uma forma da gente economizar. Gente, tá passando o caminhão aqui vendendo verdura, tá? Se vocês ouvirem o barulho. E aí, tá? Abaixei o fogo, não é necessário colocar água, porque o bife é bem molinho, tá? Agora eu vou lavar os tomates e vou cortar e vou compartilhar com vocês. Gente, vida real, tá? Tô cortando aqui, ó, com a mão, minha tábua de carne tá ali dentro, então pra ganhar tempo eu nem peguei ela, tá? Mas minha mão tá limpinha, vou cortar o tomate em rodelas, enquanto a carne tá ali, ó, fritando no fogo baixo, eu ganho tempo agilizando a salada, porque a gente tem que otimizar o tempo da gente, né? Meu celular tá pitando ali. Já lavei o tomate, tá? Com detergente, enxaguei bem, lavo em água corrente. O arroz ainda não tá bom, tá, gente? Tá no foguinho bem baixo, tampadinho. Vou mostrar pra vocês outra coisa que eu faço aqui, eu acho que eu já compartilhei, mas vou compartilhar novamente. Ó, deixa eu pegar aqui, né? Eu compro salsinha e cebolinha, né? Cheiro verde no mercado, pico assim tudo pequenininho e coloco no freezer, ó. Essa tapoeira aqui, gente, ela pode ir no freezer, tá? Por isso que tá nessa daqui. Ela pode ser levada tanto no freezer como no micro-ondas. Aí eu deixo assim, ó, fica verdinha, com cara de fresquinha. Então, eu vou jogar um pouquinho aqui. Agora eu volto de novo ali, porque depois eu vou usar ela na carne, então eu vou deixar aqui no freezer pra ela não murchar. Vou usar uma cebola picadinha também, que é muito gostoso, né? Uma cebola picadinha. E eu coloco pouco, só pra dar um cheirinho. Tá ótimo. A cebola é bom pro coração. Volta a cebola pra geladeira. Agora eu vou temperar, tá? Vou usar vinagre. Eu gosto de limão, mas o meu acabou. Só um pouquinho. Um pouquinho de sal. Não exagera no sal, tá, gente? Olha a pressão alta. Um pouquinho de pimenta do reino. Aquele azeite lá acabou, mas eu tenho outro aqui. Eu gosto muito desse azeite. Deixa eu abrir ele aqui. Nem sei do jeito que abre. Eu gosto desse azeite aqui, ó. Do galo. Ele é extra virgem. Um pouquinho de azeite. Vou fazer um suco de limonada. Limonada suíça. Limonada suíça. Deixa eu ver se tá dando pra ver. Aí. O arroz ficou soltinho. Tá muito cheiroso essa comida. Se você ver que seu arroz, às vezes, ficou meio durinho, é só colocar um pouquinho mais de água e tampar e esperar mais um pouquinho. Agora eu vou dar um pouquinho. Ó, a carne, gente, ela solta um pouquinho de água. Isso é dela mesmo, tá? Eu abaixei o fogo enquanto eu fazia a salada e o suco. E deixei aqui, porque eu gosto de ganhar tempo, né? Agora eu vou erguer o fogo. Vou subir. Erguer não, né, gente? Vou aumentar. Vou aumentar o fogo aqui. Como agora eu já tô prestando mais atenção aqui, eu tô próximo, então eu posso subir o fogo e ficar olhando. Eu abaixei porque eu ia tá ali fazendo a salada e fazendo o suco, né? E o arroz já tá bom, desliguei. Agora eu, ó, aumentei o fogo e vou esperar a carne chegar, dar uma chegadinha aqui. Aí eu vou picar uma cebola, deixar dar aquela fritadinha. Eu coloquei pouquíssimo óleo. E vou acrescentar também cheiro verde. Quem gosta de pimenta, também pode acrescentar. Eu já fiz também, gente, acrescentar junto com a cebola, cheiro verde, tomate picadinho, sem semente, sabe? Corta ele em cubinhos bem pequenininhos assim, quadradinhos, bem pequenininhos, e coloca assim. Fica gostoso também, tá? Então agora eu vou esperar essa própria água da carne secar. Aí eu venho pra finalizar o almoço aqui, tá bom? Então eu vou dar um pausa aqui no vídeo. Ó, já tá fritando aqui, eu vou abaixar o fogo. Gente, só um minutinho, meu celular tá tocando. Agora eu vou acrescentar a cebola, só que a cebola na carne, eu gosto de colocar ela maiorzinha assim, ó. E daí eu frito ela junto com a carne, ela fica saborosa, pega o tempero, sabe? Já no tomate, eu gosto dela bem pequenininha, vocês viram aí, né? Então eu acrescento a cebola. E cheiro verde. Prontinho, gente, só isso. Não tem segredo. Fica uma delícia. Olha aqui. Agora eu vou deixar fritar mais um pouquinho. Vou deixar fritar mais um pouquinho, e aí eu vou arrumar a mesa e vou compartilhando com vocês, tá bom? Tchau. 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 Se inscreva. Se inscreva. Gente, ó, então vamos lá. Aqui tem suco de limão suíço. Aqui é maionese caseira, a Eduarda que fez, por isso que eu não gravei pra vocês. Aqui é a saladinha de tomate. Aqui, ó, é o bife que eu falei pra vocês. Ele foi refogadinho com pouco óleo, ó. Por isso que eu gosto da cebola maior, tá vendo? É... e... e cheiro verde. Aí eu coloco num prato e tampo assim com uma tampa normal de panela. Aqui é o feijão. E aqui, gente, o arroz. Olha lá, ficou soltinho, tá vendo? Aí aqui, ó, o que que eu coloco? Coloco o prato, que nós estamos em três, né? Um guardanapinho de papel com uma faca e um garfo. O copo ali pra tomar o suco. Aqui a mesma coisa. E ali, ó, a mesma coisa, tá bom? Eu compartilhei com vocês dessa maneira aqui, ó, no meinho da mesa. Pra você... pra dar pra ver certinho a hora que eu estivesse arrumando a mesa, tá? Aí. Então, ficou assim, gente. Pra quem queria ver eu cozinhando aí, é coisa simples, vocês viram. Mas é feito com muito amor e muita dedicação. Amora! Tó? Vem! Quer ir? Cadê? Aqui, aqui. Dá pra mamãe, amor. Você dá pra mamãe? Você dá pra mamãe? Dá? Dá? Eis que uma menina já almoçou, gente. E aí ela tá aqui repousando, ó. Os ursos tá tudo aqui. Ela não sabe qual que ela pega. Amora! Amora! Dá um ursinho pra mamãe, amor. Dá um ursinho pra mamãe, amor. E esse aqui, ó. Amora! Cadê a mola da mamãe? Cadê a mola? Gente, olha aqui. O que ela fez com esse urso? Vocês lembram, né? E é o que ela mais gosta, gente. Eu queria que vocês vissem. A gente guarda os ursinhos dela tudo aqui nessa gaveta. Aí quando ela quer, ela vem e fica latindo aqui, ó. Ó! Cadê a mamãe? Cadê a mamãe? Quer picotinho? Quer picotinho? Picotinho? Vai, cê vai, amor Ah, que picotinho Cê quer picotinho? Bom, gente, vim aqui na frente Pra trazer a Amora pra ir dar uma voltinha Ali na rua Vocês perceberam que eu tô com uma manchinha aqui É um machucadinho Eu cocei e aí formou essa cicatrizinha Mas já tá cicatrizando Então, meus amores Eu queria compartilhar com vocês aí, né Eu fazendo o almoço Foi uma forma simples Mas foi diferente, que eu nunca tinha postado Sabe, eu fazendo ali e tal Algumas pessoas já haviam me pedido E eu falei, ah, então vou filmar hoje, né Acordei inspirada Falei, vou filmar hoje Meu tripé tá quebrado, gente Nossa, aí toda hora eu tenho que ir lá Arrumar, sabe Então eu vou ver se logo eu consigo comprar outro Porque ele caiu e quebrou Ele tá só amarrado Então dependendo do jeito que eu quero posicionar a câmera Não dá certo, aí eu tenho que ficar tentando Até dar certo Mas no final tudo dá certo, né Então é isso aí, meus amores Eu sei que o vídeo ficou longo Mas eu quis mostrar tudo pra vocês Eu só acelerei mesmo aí Só vou acelerar, quer dizer A parte do suco e algumas coisinhas Eu arrumando a mesa, eu acho Mas do restante Fazendo o almoço eu não vou acelerar, tá Eu espero que vocês tenham gostado De ter conferido esse vídeo Da forma aí que eu faço as coisas por aqui Lembrando que não é uma regra Cada um tem sua forma aí de agir De cozinhar, de limpar sua casa E tá tudo certo, tá bom É que como algumas pessoas pediram E eu também queria mostrar Então eu vim aqui e mostrei hoje pra vocês Tudinho passo a passo aí, tá bom É dessa forma que as coisas É feita por aqui Espero que de alguma forma Alguma coisinha aqui Esteja útil aí pra você Vou finalizar esse vídeo por aqui E eu te peço Pra que se você ainda não se inscreveu No meu canal Por gentileza, se inscreva E venha fazer parte aí Da nossa linda família Clica no botão que tá escrito Inscrever-se E ativa o sininho Pra você receber todas as notificações E se você gostou desse vídeo Deixa aí o seu like Comenta aqui embaixo O que você achou Que eu vou amar saber Compartilha esse vídeo Se você quiser Meu beijos Fiquem com Deus Até o próximo vídeo E tchau, tchau